Já pensou em poder se comunicar com seus clientes de forma massificada e gerando relacionamento genuíno? Olá, eu sou a Bianca Becker, consultora de Sebrae e hoje vamos falar sobre estratégia de comunicação por e-mail marketing. Vamos lá? Nos dias de hoje, muitos são os canais de comunicação entre a empresa e o seu público-alvo. O digital chegou para romper barreiras e facilitar a jornada do cliente no processo de compra. Instagram, Direct, Facebook, WhatsApp e sai na frente quem estabelece caminhos para se relacionar com os clientes e potenciais clientes através destes canais. E agora entraremos no tema, estratégias de e-mail marketing. O que é e-mail marketing? Bom, o e-mail marketing é uma estratégia de comunicação com determinado grupo de contatos, exclusivamente por e-mail. Sejam estes contatos clientes de uma empresa, potenciais clientes, colaboradores, parceiros ou fornecedores. Os disparos de e-mail acontecem de forma automatizada e personalizada, através de uma ferramenta que possibilita essa operação. Essa é uma estratégia muito utilizada dentro do funil de vendas, formado pelas fases. Atrair. Atrair é a primeira etapa do funil, que é onde você chama a atenção do seu público-alvo de alguma forma, seja por redes sociais, por campanhas patrocinadas, através do Google ou outros. Converter. Você captou algum dado de contato? Então, você passou para a próxima fase do funil de vendas, que é a fase de conversão. Agora é hora de começar a se relacionar com esse interessado no seu produto ou serviço. Se relacionar ou nutrir é a próxima fase do funil. O relacionamento, através do e-mail e marketing, é crucial para que você faça entrega de conteúdos e informações relevantes para o público. Aqui é uma nutrição. Você vai educando o seu potencial cliente sobre a sua marca, sobre a sua empresa, envia informações relevantes até que ele esteja pronto para comprar o seu produto ou serviço. Dentro dessa fase de nutrição do funil de vendas, podemos aplicar algumas estratégias de e-mail marketing. Veja. E-mail de boas-vindas. Ao captar o e-mail e para dar início ao relacionamento digital com o cliente, pode ser disparado um e-mail dando as boas-vindas para ele que chegou até a sua empresa, mesmo que este ainda não tenha de fato o convertido em venda. Pois aqui estamos namorando esse potencial cliente e ele precisa se sentir acolhido. Então, o e-mail de boas-vindas cumpre muito bem esse papel. E-mail com novidades e promoções. Claro que quando houver novidades e promoções, você deve primeiro publicar nos stories do Instagram ou no WhatsApp. E como complemento, pode enviar por e-mail para que a sua lista de contato fique por dentro de tudo. E-mail com conteúdo. Já ouviu aquela expressão, o conteúdo é rei? É exatamente isso. Um conteúdo bem elaborado, com foco na dor do seu cliente, com foco em resolver o problema do seu público-alvo, tem um alto poder de conversão para a próxima fase do funil de vendas, que é quando, de fato, a pessoa compra o que você está oferecendo. Então, criar textos, vídeos, podcasts, aprofundando temas relevantes para um potencial cliente, é uma excelente estratégia. E após a fase de nutrição, a próxima é a venda. Quando o cliente passa por todas as etapas do funil, o vender é uma consequência de estratégias bem elaboradas. E, claro, esse é o resultado que queremos alcançar. Transformar pessoas em clientes reais, que compram e se relacionam com a nossa empresa. Nos seguem nas redes sociais e, sempre que precisam, nos procuram, porque sabem que uma excelente experiência aqui é garantida. Então, vamos relembrar as fases do funil de vendas. Atrair a atenção do público. Converter, captando algum dado de contato. Nutrir, através de conteúdos, novidades e promoções. Vender, o que está se oferecendo. E, depois dessa jornada de compra, fechamos com fidelizar o cliente. É fácil, Bianca, implementar essa estratégia de funil de vendas e e-mail marketing? Não é fácil, mas o Sebrae está aqui para te ajudar. Aqui na comunidade de marketing digital, temos mais conteúdos como este. Então, participe! Eu espero que esse vídeo, esse conteúdo tenha contribuído na gestão do seu negócio. Eu fico por aqui e até a próxima!